Música Nesse período que antecede Tisha B'Av, costumamos estudar algum assunto específico ligado ao Beit HaMikdash, o nosso templo sagrado. Um dos assuntos que expressa a grandeza do templo é a maneira que as suas janelas foram feitas. Halomot Shkufi Matumim. As janelas antigamente eram feitas de maneira que por dentro do recinto as janelas eram largas e o lado de fora era estreito, de maneira que a luz entrava e se expandia para dentro do recinto. Curiosamente, as janelas do Beit HaMikdash eram exatamente ao contrário. Elas eram estreitas do lado de dentro e se alargavam para o lado de fora, mostrando que o Beit HaMikdash não precisava da luz externa, muito pelo contrário, ele radiava luz, bênção e todas as coisas boas para o mundo inteiro. Por isso, suas janelas estreitas se alargando, trazendo a baracá para o mundo.